Ixar. Ixar, Ixaru, arqueiro de nome de classe, CH, é um pseudo-servo da classe arqueiro no corpo de Rin Tosaka convocado por Hitsuka Fujimaru nas grandes ordens do destino, grande ordem. Ixar é a deusa da beleza, boas colheitas, guerra, luxúria, discórdia e fertilidade na mitologia mesopotâmica, mitologia suméria e mitologia babilônica. Uma das muitas mães da terra que herdaram o poder de toda a criação da deusa de Putni Ateron de Satalhoiuk em 6000 AC.di ser a deusa mais mimada, ou melhor, a mais amada pelas outras divindades. Dizia-se que seu nome divino sumério era Inana, Inana, e esse nome é na verdade seu nome mais antigo. Ixar é seu nome divino acadiano. Significa a senhora do céu. Uma deusa de Vênus, uma deusa que governa as boas colheitas que traz prosperidade ao povo, e até mesmo uma deusa que governa a guerra e a destruição, ela é uma grande deusa que, entre as deusas, foi presenteada com muitos direitos e autoridades de os deuses. Na mitologia suméria, ela desempenha um papel ativo como uma deusa dinâmica e como uma deusa que é como heroína de uma história, possuindo várias anedotas. Particularmente entre eles, um famoso é o dela alimentar a cidade de Uruk para uma temível besta divina chamada Touro do Céu, aparentemente uma anedota que fez com que a cidade estivesse à beira da destruição, em todo caso, ela é uma deusa que incomoda os outros. De qualquer forma, Ixar é uma divindade caprichosa, livre e descontrolada, e também famosa por ter muitos amores, disse que ela faria avanços com todas as suas energias naqueles de quem gostasse, independentemente de serem humanos ou outras divindades, e ela tem muitos amantes, sejam eles do domínio dos homens ou do domínio dos os deuses. Por outro lado, ela também exibia uma crueldade demoníaca para com aqueles que não se curvavam à sua vontade. Ela é uma divindade que foi aperfeiçoada como uma divindade, que geralmente assumiu o controle e o comando das coisas. Não há compromisso. O motivo para trazer a besta divina para a terra foi dito ser o resultado do rei dos heróis, Gilgami de Uruk, não ter respondido às suas tentações. Lenda. Depois que Gilgami e Enkidu derrotaram um baba, a deusa Ixar se apaixonou por Gilgami. Ela propôs casamento ao rei dos heróis, mas ele rapidamente recusou porque sabia que Ixar era uma bruxa caprichosa e cruel que tornava os homens inúteis. Ixar, enfurecida pelos insultos de Gilgami, agarrou-se a seu pai, o deus Anu, em lágrimas e pediu a libertação da maior das bestas divinas, o touro do céu, na terra para sua vingança. Contra essa besta divina ninguém poderia igualar, Gilgami e Enkidu trabalharam juntos para enfrentá-la e a repeliram esplendidamente. Mais uma vez, a deusa perdeu a face. Naturalmente, a raiva de Ixar não diminuiu, e ela pediu a morte de qualquer um dos dois dos deuses porque era um pecado para alguém com um corpo humano matar a besta dos deuses. O desejo de Ixar foi atendido, e um dos dois, Enkidu, que foi criado pelos deuses, foi incapaz de desafiar aquele decreto, enfraqueceu-se lentamente e morreu. Aparência. Esta forma não é a da própria deusa Ixar, mas uma condição de pseudo-servo em que um humano que tem um comprimento de onda próximo ao seu foi transformado em um vaso. Ao contrário de Erekigal, Ixar mantém o cabelo preto de Rin. No entanto, sua verdadeira forma fora do corpo de Rin tem cabelos loiros. Nesta forma, Ixar tem olhos vermelhos e longos cabelos pretos amarrados em caudas gêmeas com duas fitas pretas. No topo de sua cabeça há uma tiara preta e dourada, junto com um colar de ouro e brincos em forma de U combinando. A roupa de Ixar é muito reveladora, com seu top sendo um sutiã branco que é delineado com ouro e expõe um pouco de decote junto com a parte inferior das costas e a barriga. Em sua parte inferior está uma tanga de ouro preto com joias. Ela também usa uma meia preta na perna direita que tem ornamentos dourados, com o tornozelo esquerdo com uma pulseira dourada. Seu braço esquerdo está equipado com uma luva preta e dourada que cobre o antebraço, enquanto o braço esquerdo tem uma pulseira dourada em volta do braço. Personalidade Em Fate of Grand Order, Ixar se materializou como um pseudo-servo ao possuir um humano. Como Ixar é egoísta, ela se comporta sem prestar atenção ao humano possuído, mas sua natureza está recebendo uma grande influência do humano que foi possuído. Originalmente, Ixar é profundamente compassivo e cruel, mas porque a personalidade do humano possuído é mais virtuosa, sua crueldade recuou para o fundo de seu coração, e seu lado bom parece ter vindo à frente. Ativo e extrovertido A deusa da guerra e das boas colheitas que vive de acordo com seus próprios caprichos sem ser escrava de sua própria posição fixa, tudo isso com alta inteligência e orgulho. Ixar ama coisas bonitas, odeia coisas feias, e as coisas que ela deseja são as coisas que ela absolutamente segura em suas próprias mãos. Mesmo sendo inteligente, ela é impulsiva e às vezes sai com um abandono imprudente e impensável. Nos mitos, Ixar é comentada por Gilgami assim, Inanna? Ela não é a deusa mais irritante do mundo. Ela destruirá algo que certamente não precisa ser destruído e também criará algo que não precisa ser criado. Se Ixar se tornar ostensiva neste mundo, certamente dessa forma, ela convidará o caos simultaneamente. A raiz da personalidade de Ixar não sofre alterações, mesmo quando materializada como servo. Não pode ser evitado que Rin, que é o receptáculo possuído, quase tenha a mesma natureza de Ixar também. No entanto, há uma coisa que Rin tem que Ixar não tem. Isso é paciência. Rin é uma pessoa trabalhadora que não é negligente em seus treinamentos, embora seja um gênio. Ela conhece a paciência, que parece estar influenciando um pouco este Ixar. Aliás, Rin tornou-se independente depois de perder seu pai quando era muito jovem, enquanto Ixar se comportou como uma criança mimada até o fim em relação a seu pai todo-poderoso. Ixar é exatamente o oposto de Coninus, o Gillian, que é idêntico a ela por ser outro pseudo-servo, em que a personalidade humana, a base do humano possuído, não vem à tona. Ixar pensa e se comporta como Ixar até o fim. Embora ela pense consigo mesma, é porque eu estou apenas sendo um deus destrutivo. A bondade nata de Rin está misturada com esse credo como este Ixar, e as seguintes mudanças foram feitas. Eu devo ser a mais bonita, se houver alguém mais bonita do que eu, me esforçarei para me tornar mais bonita. Vou matar qualquer um que se oponha a mim, se eu fiz alguém chorar porque fui longe demais ao matar alguém, prefiro parar então. Vou tolerar quem for fiel a mim, vou emprestar meu poder apenas na proporção da fé que você tem em mim. Abertamente assim, a crueldade de Ixar é contida e, ao avaliar isso como Rin Tosaka, pelo menos se torna a, fiquei um pouco mais alto que o normal. Além disso, a própria Ixar não está consciente de Rin ser seu corpo possuído. Sou eu mesmo. Seja qual for o ser humano que este corpo possuído era, agora é a própria deusa Ixar. Pense desta forma. Em vez de dizer que essa humana foi tomada por Ixar, é que de repente, em um dia, ela também se tornou Ixar. Embora pareça abertamente que ela está fazendo pouco dos direitos humanos de Rin, na verdade significa exatamente o oposto. Ixar reconhece que se Rin Tosaka é Ixar, então significa que Ixar é Rin Tosaka, independentemente de ser de algo como quem está no topo, para qualquer um deles aceitar este estado atual das coisas. Embora ela absolutamente não diga isso. Para dizer em poucas palavras, um Tosaka de luz, ainda que um demônio. Verdadeiramente, um demônio, vermelho, de Vênus. Para Ixar, o mestre é um humano que vale a pena provocar. Embora ela pense em si mesma como alguém celebrado, ela nunca fará coisas como desprezar alguém, incluindo humanos, já que a personalidade do corpo possuído, Rin, é sua base. Ela entra em contato com o mestre com profundo afeto e amizade, embora simplesmente como um brinquedo que vale a pena provocar. No entanto, à medida que seus laços se aprofundam, a virtude de cuidar das pessoas que ela tem desde o início e sua fraqueza emocional, de se enfatizar completamente com alguém, trabalha contra ela. E eles crescem de um brinquedo que vale a pena provocar para meu querido empreiteiro, cujo futuro vale a pena zelar. Habilidades Ixar é considerada a maior das deusas sumérias. Como Inanna, a senhora do céu, ela já governou os céus no lugar do deusã e nunca perdeu em uma batalha de força. Referida como uma deusa mimada, que obteve tudo o que ela sempre desejou, até mesmo toda a divindade de Enki em um ponto, ela é considerada mais impressionante do que Erekigal em termos de poder bruto. Normalmente seria impossível convocá-la, no entanto, na singularidade da Babilônia ela é capaz de se manifestar como uma pseudo-serva por possuir um humano extremamente compatível com ela. Como uma serva da classe Archer, seu poder é logicamente reduzido, no entanto, com base nos dados que Da Vinci viu, a incrivelmente poderosa origem do espírito de Ixar é extremamente próxima da realidade. Como tal, Ixar é capaz de lutar contra Mesh, Ana e Gilgami ao mesmo tempo, mantendo sua autoridade. Se sua divindade fosse reduzida para 5-7, seu poder se tornaria o de um espírito divino de baixo escalão, no entanto, o poder destrutivo de seu arco não diminuiria. Apenas sua energia mágica. Em 3-7 ela seria mais fraca que um Galú. Apesar de seu poder bruto ser tão alto, em termos de força física, ela é considerada mais fraca que Gorgon, que foi fortalecida pelo Santo Graal e pela autoridade de Tiamato. Ela também foi mostrada lutando contra oponentes mais fortes, como Ketzalcoatl, alegando que ela só poderia bloquear sua carga uma vez, ou o New Eleven of Sprint. Embora chamada de divindade mesopotâmica, sua imagem é como a de um invasor voando de Vênus para atacar a Terra. Bidu Ixar está sempre flutuando levemente porque ela não é a deusa da Terra, mas a deusa do Céu. Isso lhe dá uma vantagem sobre os inimigos que não podem voar, pois ela simplesmente voará para longe em seu barco no momento em que eles a dominarem. Portanto, sua principal arma de escolha é o barco do Céu Maana, tem no fune Maana, que é um dirigível e um enorme arco. Maana é o barco dos deuses que sobrevoa o mundo mesopotâmico, e também é um portal de teletransporte interestelar, portão, que conecta a Terra e Vênus. Mas porque ela é uma pseudo-serva, exceto durante a ocasião de usar seu Noble Phantasmon, sua função de dobra é normalmente selada. Maana foi considerada o objeto mais rápido da Mesopotâmia, mesmo por Gilgami na primeira vez que o viu. Embora seu arco não possua a força esmagadora da frente demoníaca, ainda pode ser considerado um incômodo. E Char também pode usar uma lança, mas desta vez, ela está aderindo ao seu ato de arqueira. A maior fraqueza de Char são as gemas. Ela não tem regra de ouro, então, apesar de seu amor por gemas, ela não tem sorte quando se trata de obtê-las. No entanto, a quantidade necessária para enganá-la completamente ou persuadi-la é geralmente muito alta. Habilidades Habilidades de classe Magic Resistance, a rank anula feitiços de rank A ou abaixo. Os magos modernos não seriam capazes de feri-la com magia. Os ataques regulares de Gilgami não são capazes de afetá-la, apesar de ela conter sua própria autoridade. Ação Independente A rank é a habilidade de permanecer independente por um tempo, mesmo ao rejeitar o suprimento de energia mágica de seu mestre. Neste posto, é possível que ela permaneça materializada neste mundo por uma semana mesmo sem um mestre. Núcleo Divino da Deusa Classificação B é uma habilidade que expressa ser uma deusa aperfeiçoada desde o nascimento. Tem o efeito de preservar o absoluto da mente e do corpo. Atenua quase todas as interferências mentais, impede o crescimento do corpo e evita que a figura mude, não importa quantas calorias sejam absorvidas. É uma perícia composta que compreende a perícia divindade. Como ela é uma pseudo-serva, a habilidade é classificada apenas como B. Habilidades Pessoais Shining Great Crown, a rank é uma habilidade que imita até mesmo autoridades. Uma grande coroa brilhante que expressa uma entre as muitas autoridades da deus Ishar, trazendo vários efeitos. Mana Burs, Gen, a mais rank é uma habilidade que causa um aumento no poder de ataque, feito pela adição de energia mágica excessiva à arma. Originalmente, a energia divina de Ishar é praticamente todo poderosa, pois ela pode manipulá-la com total maestria, mas talvez devido à influência vinda de seu recipiente possuído, ela se tornou incapaz de acumular energia mágica em qualquer coisa além de joias por algum motivo. É uma habilidade poderosa de Mana Burs, intensificação de dano, mas como existe o processo necessário de carregar as joias antes de atirar nelas, seus efeitos serão exibidos após um turno da utilização da habilidade. É um pouco difícil de usar. Manifestação da beleza, espia a formidável natureza carismática que se tem como deusa da beleza. Um poder de cativar os outros. Apesar de estar num estado em que só pode funcionar como posse, já ultrapassa o domínio dos homens. Naturalmente, deve ser uma habilidade composta, absorção de medidor, maldição, vedação de habilidade, que funciona com um poderoso efeito de sedução como seu núcleo, mas os efeitos de restrição em relação aos outros foram removidos devido à forte inclinação do humano possuído por ela, e isso essencialmente tornou-se uma simples habilidade de carisma. Esta é a razão pela qual a classificação caiu tanto. Nobres Fantasmas O principal nobre fantasma de Sharengal Tekigal SH, a personificação de sua anedota de pisotear e aniquilar a montanha sagrada é Bi, que era reverenciada e temida até mesmo pelo rei dos deuses, simplesmente porque ela estava descontente com isso. Ao implantá-lo, Ixar se teletransporta para Vênus e toma posse de seu conceito por meio de direitos de gestão, carregando-o como uma bala e disparando da revista de Maana como um planeta conceitual. Seu poder é capaz de destruir completamente a forma Femme Fatale de Tiamat, cujo núcleo de energia mágica continha sete vezes a energia mágica de um santo graal e era capaz de liberar uma quantidade de energia no nível de uma bomba de hidrogênio. Ao lutar contra Enkidu, ela está confiante em derrubá-los com este noble Fantasmon, mesmo depois de ficarem sérios e invocarem o verdadeiro nome da Era da Babilônia. Embora Gilgami não tenha grandes esperanças de sua ajuda contra os outros membros da Aliança das Três Deusas, seu golpe Gugalan é um assunto totalmente diferente. Ela não é chamada de deusa mais poderosa da Mesopotâmia à toa, pois com este nobre fantasma Ishar pode convocar temporariamente o touro do céu, visto como a maior e mais forte besta divina cujo poder seria suficiente para destruir o mundo. Como a besta que nenhum dos deuses poderia domar, teoriza-se que seria forte o suficiente para manter a forma Titã de Tiamat em suas trilhas por um dia. Uma arma letal que, se usada, sem dúvida, poderia incinerar uma cidade em um instante. Na singularidade da Babilônia, ela não pode usar este noble Fantasmon devido ao seu outro eu invocá-lo. Outros recursos A montanha de Ishar é guardada por vários estatutos demoníacos que ela colocou lá. Cada um deles tem a energia mágica de um servo de Rank A. Ishar é um pensador rápido e incrível. No que parece ser menos de dois minutos para Hitsuka Fujimaru, ela é capaz de passar por uma aventura psicológica inteira por tanto tempo que o mundo poderia ter sido destruído sete vezes. Ela se refere a essa habilidade como o tempo da deusa. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Tchau! A CIDADE NO BRASIL